Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial para vocês no canal. Hoje eu vou ensinar como baixar o Windows 10 direto do site oficial da Microsoft. Eu vou deixar o link deste site aqui embaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo, só clicar lá e vir direto para cá. Aqui no site nós vamos em baixar a ferramenta agora. Clica aqui. Ele começou o download do EZ aqui embaixo, está vendo? Eu estou usando o Google Chrome. Caso você esteja usando outro navegador, pode aparecer em outro lugar. Você clica onde aparecer, tá? Clica aqui. Isso não está aparecendo no vídeo, mas vai aparecer aí na sua máquina. Deseja permitir que o programa a seguir faça alterações neste computador? Você clica aqui, sim. Agora ele vai começar o processo aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui vai aparecer esta mensagem. Avisos e termos de licença aplicáveis. Você dá uma lidinha aí e clica em aceitar. Vamos aguardar mais um pouco. Aqui nesta parte, você vai ter duas opções. Atualizar este computador agora. Criar mídia de instalação. Nós queremos baixar, então escolha a segunda opção, ok? Vamos em avançar. Aqui você pode deixar assim mesmo. A não ser que o idioma esteja outro ou qualquer outra coisa. Aí você desmarca aqui e muda, por exemplo, o idioma, tá? Inglês aqui, não sei porquê. Você coloca português, certo? Mas geralmente vem certinho já. Você vem em avançar. Aqui você vai ter duas opções. Unidade Flash USB ou arquivo ISO. Nós queremos baixar, então vamos em arquivo ISO. Esta primeira unidade cria um pendrive bootável se você colocar um pendrive no seu notebook, no seu computador. Mas nós não queremos isso. Nós queremos baixar. Depois a gente cria um pendrive bootável ou coloca isso num CD ou etc. DVD no caso, né? Vamos em avançar. Aqui nós vamos escolher para onde vai a ISO do Windows 10. Eu vou escolher a área de trabalho aqui para ficar mais fácil. Eu já baixei ele aqui, mas eu vou baixar de novo só para mostrar aqui. Eu vou mudar aqui o nome dele para não dar conflito. Vou colocar 1 e vou em salvar. E pronto! Você baixou o Windows 10. Este processo aqui vai demorar um pouco. Eu não vou deixar até o final, porque não precisa. Depois que acabar isso aqui, já vai estar a ISO direto no seu desktop, na sua área de trabalho. Então, agora é só esperar. Pode demorar mais ou menos uma hora, meia hora. Depende da velocidade da sua internet e do seu computador. Certo? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, deixem um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera. Valeu, muito obrigado e até mais!